Neste final de ano, a Polícia Rodoviária Federal divulgou umas restrições que devem ser seguidas pelos condutores. Nossa equipe do Grupo Mato Grossense de Comunicação conversou com o inspetor Vanderlei, que nos traz mais informações relacionadas a estas restrições. A Polícia Rodoviária, final de ano, as festividades se aproximando e a restrição como é publicada no diário oficial de todo início de ano, todo dia primeiro, é publicado as restrições durante o ano. E a gente pede para que os condutores que estão programando aí, fazer a sua viagem, que obedeça a esta restrição que inicia amanhã, dia 24, das 14h às 22h. No dia 25, na parte da manhã, das 6h ao meio-dia. E no dia 26, no domingo, das 16h às 22h. Então a gente pede aí que os condutores obedeçam esse calendário aí de restrições. Essas restrições repetem-se no ano novo também? Da mesma forma que vai ser agora no Natal, ela dá sequência no ano novo, os mesmos horários, as mesmas restrições. A gente pede aí os condutores que necessitam da AET, Autorização Especial de Trânsito, veículos longos, veículos cegonheiros, veículos prancha, que obedeçam essa restrição para que não seja flagrado aí transitando no horário da restrição, que será notificado, encaminhado para o posto da Polícia Rodoviária mais próxima. E dirigir com segurança, né? É, sem dúvida. Período chuvoso aí, a gente tem alerta aos condutores para que redobre a tensão. Trânsito bastante intenso, uma combinação perigosa, veículos de carga, veículos de passeio e a gente pede para que redobre a tensão. Qualquer coisa é só acionar a Polícia Rodoviária Federal? Ah, positivo, sem dúvida. O plantão nosso, CIOPE 191, está à disposição 24 horas por dia e sendo acionado, irá acionar a viatura mais próxima para que dê o atendimento o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.